Que bombonho lindo, hein? Tem a compostura, Dona Camila? Compostura nada, olha como é que eu tô Tira isso aí Que pesca só me respeite, hein? Tira isso aí Porra, Dona Camila Camila? Camila, minha filha Oi, mãe Como está? Tá tudo bem? Tá tudo certo Já tá na hora do almoço Sim, a senhora podia ir? Já não, a gente já vai almoçar Mandei fazer aquele papo favorito seu Perfeito Tô esperando você lá na sala de jantar Tá, só um minuto, tá? Eu já tô indo Não demora Pra onde você vai? Por que você não tira a camisa? Estou em horário de trabalho Eu vou fazer você tirar a camisa Todo mundo Você tá vendo? Eu fiz você tirar a sua camisa Eu tô vendo você espiar um certo guarda costas bonitão Não, amiga. Bom, sim. Mas o que ele tá no certinho que ele não quer? Aí eu tive que jogar ele na piscina. Você é malvada, sabia? Você não presta. Ele não sabe o que eu espero. Minha filha Camila, eu tô muito feliz. Você fez muito sucesso nessa reunião. Você fechou um grande negócio internacional. É um prazer, mãe. A única coisa que eu quero é que você pague uma viagem pra mim na Europa. Ah, mas isso eu vou fazer tudo que for melhor pra você, minha filha. Você merece tudo. Fica tudo perfeito. Pedro? Pedro, eu tô indo viajar a negócios. E eu quero que você seja a sombra da minha filha. Não deixe que nada aconteça. Fique de olho. Pode contar comigo, dona Vera. Mãe, ele sabe o que ele tá fazendo. É o trabalho dele, né? Sim. E é por isso que eu sei que eu posso contar com ele. A propósito, eu já vou indo porque eu já mandei o motorista ligar o carro. Tchau, minha filha. Fica de olho nela. Pode deixar. Boa viagem, hein, dona Vera. Você ouviu o que disse a minha mãe, né? Ela disse que você tem que cuidar de mim. Eu sei fazer meu trabalho. Aham. E por que você não tirou a camisa pra mim na piscina? Acho que sua mãe não ia gostar muito disso. Mas você trabalha pra mim? Você não se lembra disso? É, mas... Eu respeito. Sua mãe, meu trabalho e a senhora. E se eu falasse pra minha mãe que você tá gostando de mim? Trabalhou anos com a sua mãe, eu não ia acreditar nisso. Eu vou te dar mais uma chance, Pedro. Seis horas no meu quarto. Eu espero você. Tchau, tchau, tchau. Vamos ver se com isso ela sossega e para de me perturbar, hein? Camila? Não tá pronta pro jantar? Ai, mãe, eu tô muito muito mal. O que você teve? Ai, não sei. E eu tô com dor e com febre também. Ah, então eu vou desmarcar esse jantar pra ficar aqui com você. Não, mãe, você não precisa desmarcar nada. Vai, eu fico em casa. Tem certeza disso? Sim, sim. Eu me cuido. Não tem problema. Eu vou providenciar então uma sopinha. Vou pedir pros empregados ficarem de olho em você, tá? Obrigada, mamãe. E aí você descansa. Desculpa, dona Vera. Que invasão é essa no quarto da minha filha? Eu posso explicar, dona Vera. Como assim pode explicar? Não briga com ele, mãe. Ele deve ter esquecido. Isso que você tá procurando? Como é que você... Isso aí veio parar no quarto da minha filha? Mãe, ela tá fazendo o que a senhora pediu. A senhora pediu pra ele me cuidar. Ele me cuidar tanto que botou câmera assim toda casa. Câmeras. Não é? Deixa, não vai mais acontecer. Com licença, dona Vera. Bom, minha filha. Você termina de tomar a sopinha? Eu vou deixá-la aqui. Você se cuida? Então eu vou pro jantar e eu volto cedo. Tá bom? Tá bom, mãe. Qualquer coisa, você peça pros empregados me ligarem, tá? Tchau. Oi, amiga. Tá. Eu tô sozinha em casa. Eu vou dar uma festa. Tá. Eu te espero. Tchau. E aí, gatinha? Vamos. Vamos ali no cantinho. Não, cara. Olha como você tá. Ô, gatinha. Eu sei que você tá. Não, não, não. Não é cessado. Vamos ali. Vamos lá. Não, só. Ei, você não ouviu a moça falar não, cara? Fique longe dela. Quem é você? O segurança, por quê? Você acha que eu vou ouvir ordens de empregado? Só tô fazendo o meu trabalho. Cai fora, cara. Vão, amigo. Vamos embora, vai. Já deu. Vamos, a gente vai. Não, não, não. A gatinha tá na minha. A gatinha. Vai, vai. Tá, vai, vai, gente. Vai, vai. Você pode esparpar. Você. Você fica com um pouquinho de ciúme, né? Eu só tava fazendo o meu trabalho. Te defendendo. Seu trabalho é fazer o que eu mando. Aqui não te falta o respeito. Mas como eu já te falei, teu trabalho é fazer o que eu mando. Durante o tempo que você trabalhar comigo, cara. Isso eu só trabalharei muito tempo contigo, hein? Que isso? Quem é você? Eu sou o novo guarda-costas. Cadê o Pedro? O Pedro... A última vez que eu vi ele, ele tava na quadra, pegando as coisas dele pra ir embora. Mas ele não pode ir embora. Como assim? Ah, não sei. Pedro... 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 O que é isso? Estou indo embora. Estou indo embora? Como assim? É que não aguenta mais o teu comportamento comigo. Que comportamento? Eu não estou entendendo. Eu não vou arruinar a minha reputação, mesmo sabendo que você está apaixonada por mim. Eu nunca me apaixonaria por um guarda-costas. Viu? Por isso que foi indo embora. Bom, eu tô apaixonada por você. Mas eu não podia falar que eu tava apaixonada por você. Eu sabia que por trás dessa moça tinha sentimentos. Eu vou cuidar de você pra sempre, tá?